O governo de Rússia, secretário de Estado de Proteção Civil, encerra a atividade de operação helicóptero de Pemaqueta na ajuda de Rússia e Governo Austrália, pode utilizar para apoio emergência em situação de calamidade finalizada. Actividade de encerramento de Halau e aeroporto Comoro, hangar quarta semana. Na nossa entrevista, Diretor Geral de Proteção Civil, Superintendente-Chefe Ismail Babu, representa o secretário de Estado de Proteção Civil, de Rússia e Governo Austrália, em que a companhia Santos oferece fundos para alugar helicóptero de apoio emergência. O governo do Timor-Leste, o governo australianiano, em que o apoio reforça a força civil e a situação de calamidade finalizada. O governo de Rússia e Governo Austrália, em que o apoio reforça a força civil e a posição de reforça a força civil, em que a pedra no sistema civil e a posio permanente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL